Boa noite, boa tarde, bom dia, seja aquilo que for para vocês aí em casa. Estamos, portanto, neste momento num intervalo para jantar e tenho aqui ao meu lado, então, o Tiago. Olá, Tiago. Olá, boa noite. Sim. Então, portanto, pelo que eu ouvi dizer, é a tua primeira vez neste tipo de torneio, nomeadamente o CIP. O CIP é a primeira vez. Primeira vez e entraste por um satélite. Sim, entrei por um satélite, fui jogar ao Estoril. Qual é que foi o valor? Foi 65 horas, foi o único satélite que joguei, estava a pagar a 10, pronto. Quanto quis-te um bilhetinho e aqui estás para viver, então, a tua aventura? No dia 2, que está a correr bastante bem. Passei para o dia 2, para hoje, com 75 mil. Neste momento estou com 115, já estive com 120. Está a vir jogo. Estás a aproveitar os spots e tal? Estou a aproveitar. Por acaso estou a jogar contra os que têm mais fichas. Os shorts não estão a chovar, não estou a dar muita ação. Está uma mesa tranquila? Está uma mesa tranquila, sim. Não há muitos re-raises, é só abre, cola, cola, cola. Depois, às vezes, como tenho a mim, já estive as, já estive damas, já estive as-rei. Então, com um joguinho é sempre mais fácil? Lá mando uma ou duas forbetes, quando eles abrem, e depois dão colo, faz tudo a colo, depois, às vezes, bate. É fácil. Assim foi subindo. Certíssimo. O que é que estás a achar, então, portanto, as coisas estão a correr bem, mas o que é que estás a achar, até agora, portanto, da estrutura deste torneio, portanto, é uma estrutura diferente, tem uma hora, o que é que achas deste tipo de jogabilidade, já que estás habituado a jogar estruturas um bocadinho mais turbinadas, por assim dizer, e o que é que achas também, além da estrutura, o que é que tu achas do field até agora? Sim, eu estou habituado a jogar 180, quando era a Stars, turco, e era onde eu grindava a sério. Agora, aqui, 60 minutos, 30 mil fichas, está muita jogabilidade, mesmo neste momento, se ainda tivesse com 30 mil fichas, era tranquilo, ainda tínhamos cerca de quase 25, 30 bebês, era tranquilo. Neste momento, agora vai subir para 500 mil, vou ficar com 115 bebês, tranquilo, muito melhor, vamos ver se isto ainda vamos aumentar um bocadinho para virmos à manhã tranquilos, hoje não deve chegar aos lugares, aos ITMs, hoje não deve chegar ao ITM, por isso, vamos ver como é que corre, a estrutura acho que é boa, eu até gosto mais de vir aqui ao Casino de Lisboa do que ao Casino de Estoril, por isso... Mas porquê, já agora? Gosto mais, não sei, o facto de estarmos ali no meio, acho que é mais engraçado e fica muito mais perto da minha residência, por isso, descusso de fazer a quase 60 quilómetros para ir e vir... É um bocadinho cansativo, não é? É um bocadinho cansativo. Já agora, eu queria aproveitar este pequeno momento para fazer uma pergunta um pouco diferente do que é habitual nestas entrevistas, nomeadamente, tu falaste, portanto, que estavas habituada a jogar online e agora estás a jogar ao vivo, já agora em casa, partilha connosco o que é esta adaptação, portanto, do online com ao vivo, como é que tu fizeste esta adaptação, foi fácil, não foi, porque agora tens um período, não é, que infelizmente não podemos jogar online, não é, portanto, e agora ao vivo é a alternativa, como é que foi esta transição? Conta lá ao pessoal em casa como é que tem sido para ti. Este ano eu pus como objetivo tentar fazer, passar para o lado ao vivo, ou seja, jogar live e como objetivo fazer 50 torneios ao vivo, já vou com... Vais em quantos? Diz? Vais em quantos? Vou com 13, pronto, estou a break-even, não estou perdendo em tal ganhar, vamos ver como é que corre hoje, mas pronto, a adaptação, ao início foi um bocado difícil, é verdade, principalmente a jogar os torneios de valores ali, porque os primeiros que eu joguei este ano foram 50 euros, 50 a 50 euros. Depois de começando baixinho e tal. Sim, e este aqui de 300 euros também só vim porque ganhei o satélite, porque senão também não vinha. Pronto, e a adaptação foi uma adaptação um bocado ou tanto difícil, porque estes 60 minutos ainda dá para estarmos ali, mas online vemos muitas mãos aqui, temos que esperar, temos que ter paciência e... Achas que a paciência é o fator chave para a adaptação? É muita, e é conseguir estar atento às pessoas na mesa, porque quando estás a jogar online é carregar em botões e tens que estar a perceber, mesmo assim, a dinâmica da mesa, aqui não, aqui tens que estar a perceber a dinâmica da mesa, a reação dos jogadores e eu como tenho lido e tenho pesquisado coisas sobre TELS, assuntos sobre os TELS ao vivo e acho que ajuda, pelo menos a adaptar a maneira como eu jogo, tem ajudado, agora falta ver o resultado, este no início do ano fiz um sétimo lugar no Estoril, já fiz um décimo lugar no Double Stack também, agora vamos ver se hoje... Certíssimo, portanto, uma boa dica, paciência lá em casa e um bocadinho de leitura extra para ajudar nas TELS. E quanto aos resultados, esperemos que apareçam em breve, ok? Desejo-te uma boa sorte, Tiago, ok? E bom jantar. Obrigado, igualmente. Aí em casa, não se esqueçam, agora vai haver, portanto, daqui a sensivelmente 20 minutos o saio de evento que vai começar, juntam-se aqui a nós, daqui deste lado, juntam-se aqui à festa, ao CIP e aos saio de eventos, ok? Desejo a todos uma boa noite, até já!